Eu nunca vi plantas crescerem tão rápidas aqui no espaço quanto esses dias, gente. Pensa no desenvolvimento dessas plantas apenas pela rega que foi executada no momento não apropriado e também a falta do sol, da incidência solar. Já cresceram, dá uma olhada aqui na calha gente, é o tamanho que tá, já quase fechando o vaso. Tá bonita? Tá. Mas a gente fica um pouquinho de medo, né? As lauís com miolo já verdinho. Então quando o substrato fica úmido por mais tempo, as plantas continuam se hidratando. Então é legal quando você for realizar sua rega, dá uma olhada na previsão do tempo. Vê se tem chuvas pra 2, 3, 4, 1 semana de sequência, né? Porque se você faz a rega e vem uma sequência de dias chuvosos, o substrato não seca e você pode ter problema sim. Então qual é o conselho? Viu que a planta tá muito hidratada e o tempo continua chuvoso? Troca o substrato, principalmente daquelas que são mais raras. E se tá na chuva não tem o que fazer, né gente? Tem que aguardar, colocar o modo socorro Deus, se seja o que ele quiser, né? Então pra quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Sejam todos bem-vindos, se não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe, ripem nossos vídeos. E bora lá que nós já estamos assim quase com o pezinho nos 50 mil. Eu acredito que hoje, quando entrar esse vídeo, nós já seremos 50 mil aqui no Rosa de Pedra. Que legal, né? Então parabéns pra nós. E bora falar de miudinhas, de pequeninas que vocês pediram junto com as arvoretas? Eu vou mostrar algumas pra vocês, no final a gente fará um replante. E eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi de uma querida que vai fazer um sucesso aqui, ou melhor, fará um sucesso aqui na nossa coleção. E olha, que coisa mais linda. É uma socotrela, gente, essa é rara, tem cheiro de baunilha, fecha a noite e tá aqui, linda, maravilhosa. Veio lá do sol e lua, maravilhosa, né? Bora lá. Bom, gente, hoje eu tenho um fundo, aqui eu tenho figurantes ali no fundo, olha. Não tô falando do leão, não, tô falando das suculentas mesmo. Então, o vídeo na sequência do outro. Eu tentei fazer bastante conteúdo na sexta-feira, mas choveu demais, o barulho praticamente cobriu a minha voz. Então não ficou legal, eu tive que refazê-los, né? Tô aqui, bora lá. Bom, suculentas pequeninas, miudinhas, né? Quem são elas? E será que ela tem que ser pequenina ou a gente consegue deixá-la pequenina também? Então a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje. Então, vamos começar por um que eu sempre gostei muito aqui no cultivo. Olha como tão hidratadas essas plantas. Não dá nem pra perceber que é uma salmon aqui, gente. Olha o tamanho dela. Então depois que passar esse tempo, ela vai voltar ao normal, eu creio, eu acredito. Eu tinha feito vídeo, até colhi aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o sedum dasifilo. Então a gente tem vídeo dele no canal, não só dele, mas do voodoo, que eu já não tenho mais. E entre outros, né? Falando sobre o cultivo deles. Plantas pequenas, você tem que ter cuidado, porque de repente você tem ali um montinho e de repente você não tem mais nada. Você nem sabe pra onde foi. Porque elas se deterioram se você não tem um cuidado à altura dela, né? Então esse aqui é o sedum dasifilo. Todos os sedums, eu não vou repetir isso durante o vídeo pra não ficar amassante, tá gente? Então todos os sedums estão em plena atividade no outono e no inverno. E na dormência é aquele tempo de desacelerar o metabolismo da planta. Onde ele fica ali quietinho, não tem muita atividade, apenas pra passar um período que não é o legal pra ele, né? Que é a primavera e verão. Então esse sedum, ele tem os caulezinhos bem fininhos. Aqui já tá tronquinho, né? Então vocês veem, eu colhi por quê? Eu fiz isso ontem, porque já tava com raizinhas. Então o que a gente faz quando acontece isso? Você vai lá, ergue o seu substrato, né? Faz com uma pinça ou um palito ou um cabo de pincel e coloca ele lá dentro, tá gente? Do substrato. Porque já tem raiz, né? Eu vou deixar aqui fora, mas depois no final a gente faz. Então assim, vai plantar esse sedum. Quando você compra, tenta comprar uma quantidade maior, né? Às vezes é um vasinho tão pequenininho, mas pega dois. Faz um amontoado, como tá aqui. Não deixa esses caules expostos, porque queima. Na adaptação você acaba queimando. Então quando você fecha o vasinho, o vasinho pequenininho fechou, você protege o caulezinho e vai embora. E aí ele fica grossinho assim. Aí um abraço, gente. Aí tá feito, tá tudo certinho. Vai ficar mais resistente, ficará mais resistente. E você consegue tê-los aí em vários vasos. Pra fazer mudinha, é só tirar um bracinho, colocar lá no substrato que ele enraiza. Melhor tempo pra fazer muda, troca de substrato, tudo. Outono e inverno, na plena atividade, tá? Então o nosso sedum dasifilum. Eu já deixei um outro aqui bem perto pra gente comparar. Esse aqui é o Lilac Monde. Uma planta belíssima, mas tem gente que confunde os dois, olha. Não é a mesma planta, tá, gente? Principalmente porque o Lilac Monde, quando você estressa, ele fica rosado igual o Blue Carpet. E bem gordinho. Aqui eu tô deixando formar uma matinha. Ó, cai bastante folhinha se você passar a mão. Porque eu vou colocá-lo num vaso menor. E a gente vai estressar esse sedum pra ele ficar azulado. Então, só tô esperando encher aqui, olha. Porque veio um montinho. Nós amontoamos e foi embora. Olha que coisa mais linda. Então é só esperar passar esse tempo louco aqui pra gente trocar o pote dele. Lilac Monde é sedum. Eu já falei da dormência dele e plena atividade. Mas tá aí dormência agora, tá? Regas. Vai fazer a rega normal, como todas as outras suculentas. Você vai adaptá-lo ao seu estresse hídrico ou a forma que você faz as regas, né? Se você faz aí geral ou se você faz individual, esse daqui ele é bem resistente. E como tá todo protegido assim, o substrato demora mais pra secar. Por quê? A incidência solar não bate direto no substrato. Eles fazem um sombreamento. Então ele demora mais pra secar. É difícil desidratar esse sedum, tá, gente? E quando desidrata, fica murchinho. Vocês vão perceber logo. Aí é tempo de rega, tá? Uma outra lindíssima que eu amo de paixão é a crássula coralina. Olha isso aqui. Se não parece neve. Não parece uma neve em cima de uma vegetação? Maravilhosa essa planta, né? Isso aqui foi um presente do meu amigo Rafael. Depois a gente vai fazer um conteúdo falando sobre ele. sobre o que ele tem lá, né? Vai em Olambra, gente. Coisa linda de ver. Então essa é uma crássula. Crássulas estão em dormência agora. E plena atividade no outono e no inverno. Essa planta, do jeito que ela chegou aqui, ela ficou. Então eu não replantei. Nós vamos replantá-la no final do vídeo, tá, gente? A gente vai mostrar a forma que eu gosto de deixá-las. E por quê? Então crássulas são acometidas pelo fungo ferrugem com muita facilidade. Na hora da rega, se tiver condições de jogar a rega direto no substrato, ótimo. Se não, deixa pra fazer a rega naquele dia quente. O sol baixou, tá na hora da rega. Então faz, porque vai secar o substrato rápido. E o que ficar de rega aqui, pela temperatura, pela incidência, seca rapidinho. Então a ferrugem acomete menos, tá? Aqui, meu Deus do céu, Vicente Cato. Essa planta, ela tá me testando, gente. Dá até medo. Quando começa a abrir muito assim, dá até medo. Eu vejo umas lindas por aí, vermelhas. Mas outro dia eu vi um post de uma amiga. A dela era bem vermelha, fechada. E tava tudo aberto, né? Por causa da chuva. Então o Vicente Cato é uma equiveria pequenininha. Que precisa muito, de muita incidência solar, depois da adaptação. Uma planta que não tolera de forma algum enxercamento. Ela despetala inteirinha. Ela mela, né? Então cai todas as folhas. Eu já coloquei folhinha pra tentar ali ver se brota, né? Vamos ver. Mas ela não é de fácil cultivo. Eu tenho que pegar a mão dessa planta. Tá em plena atividade agora. E conselho que eu te dou. Pote minúsculo. Até que ela se adapte ao seu cultivo. Esse pote aqui, pra mim, ainda tá grande pra ela. Mas eu vou manter porque tá com pouco substrato. E vamos esperar o sol chegar pra ver o que que acontece, né, gente? Então é pequenininha sim. De natureza, né? Bem pequenininha. E chatinha, por enquanto. Pode ser que ela reverta essa ideia que eu tenho dela. Mas até então é uma chatinha. E se vocês têm aí, gente, ela me fala nos comentários o que que vocês acham do cultivo dessa planta. E olha esse daqui, gente. Dá uma olhada nesse vaso. Fala se não ficou um charme com essa suculenta. Eu simplesmente amei. Então a Suion é, aqui pra mim, considerada uma suculenta pequena, sim. Mas com grandes possibilidades de ser uma suculenta grande. Então tudo vai depender da forma que você cultiva ela, né? Então se você deixar num potinho pequenininho, pouco substrato. Você vê que o caule dela tá bem grosso, né? Tá quase da espessura aqui do meu dedo. Mas eu a mantenho num pote pequeno. Então ela não terá um crescimento tão rápido, né? Aqui a gente desacelera o crescimento da planta. Então eu consigo induzi-la. É aquela pequena por indução. Indução que a gente fala assim, eu dou uma condição a ela que ela não vai crescer tanto. Então eu estou induzindo a ficar pequena. Diferentemente da Vicente Cato, que já é uma planta pequenininha. Então quando a gente fala de pequeninas, pode ser uma planta que realmente tenha ali pequenas rosetas, aqui como o Mirinai. Ou que é uma planta que tem uma condição de ficar grandona, que eu já vi dessa aqui parecendo repolho de tão grande. Mas eu consigo sim trabalhar e deixá-la pequena. Essa é uma condição que suculentas nos permitem, né? Então cabe a nós entender aí qual que é o gosto de cada um pra gente trabalhar dessa forma, tá? Ou pequena ou grandona. Eu sei que tem gosto pra tudo e graças a Deus, né gente? Essa daqui, como eu falei, Mirinai variegata. Eu amo essa planta. Olha, tirei a cabeça ali, a ponteira que está aqui do lado, ó. E olha o quanto de muda que ela me deu, gente. Detalhe, eu vou mostrar pra vocês como que está o Mirinai normal nesses dias de chuva. Eu levei até um susto quando eu olhei. Então, Mirinai é um Graptopétalo, né? Toda vez que vocês tirarem essas folhinhas, coloca lá no substrato, que a gente consegue fazer mudas, é uma característica deles. E Graptopétalos estão agora em dormência, tá gente? Então, primavera e verão, dormência e outono, inverno, plena atividade. Se está ativo assim agora na dormência, você imagina lá na plena atividade dele, lá no outono e inverno. O bicho vai que é uma beleza, né? Então, lindo demais. É uma das nossas pequeninas aqui. Quanto menor o pote, menor a planta. Mais gordinha e mais colorida ela fica, tá? Então, Graptopétalo Mirinai, que coisa mais linda, né? E um outro Graptopétalo maravilhoso, que eu amo de paixão. Eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue trabalhar essas rosetinhas aqui de forma legal, né? Olha, mais estressada. Que graça que fica. E menos estressado. Olha que lindo que ele fica. Esse daqui é o Amoena Microcalix. É um Graptopétalo, tá, gente? Como o Mirinai e o Mendonzai. Não é Equeveria. Eu vejo muita gente vendendo isso aqui como Equeveria. Por um tempo eu achei que ele fosse Sedum. E aí eu busquei mais a fundo. Então, é um Graptopétalo. Maravilhoso. Planta lindíssima. Aqui, ah. Plena atividade, outono e inverno, dormência, primavera e verão. Gente, aqui, se eu não me engano, tem três ou quatro arvorezinhas deles, né? Então, se você mantém um só num pote pequeno, ele vai compactar e ficar colorido. E, ó, ele é montoa. Ele é colunar. Olha que graça. Então, várias rosetas. E dá um caule grosso bem legal. É muito bacana. Então, mais uma miudinha linda, né? Esse eu amo. Depois que eu peguei a mão dessa planta. Ai, não falei, né? Mais de seis horas de sol por dia. Gente, quando eu falo mais de seis horas de sol por dia, eu sei que pra alguns isso é luxo, né? Então, tenta trabalhar com regas espaçadas. Ajuda muito. Às vezes você tem três horas de sol, mas você tem condições de fazer estresse hídrico. Que era o que eu fazia quando eu tinha lá a minha coleção na outra casa. Eu mantinha ela no estresse hídrico. Era muito difícil pra mim. Era um corre-corre de põe vaso pra lá, põe vaso pra cá, que era tenso demais. E dia de chuva, meu Deus, né? Então, aí por que que eu aprendi, né? O que que eu aprendi? Que se eu tenho o pote pequeno e eu tenho o estresse hídrico, eu consigo manter a planta colorida. E se tá muito chuvoso, pouco substrato não ficará encharcado por muito tempo, né? Então, a gente tem que ter esses times de visão, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Não tem jeito de ser diferente. Então, o que que eu tenho hoje? Três horas de sol. Tá, o que que eu posso fazer pra melhorar? Estresse hídrico. Como que faz? Vai acostumando a sua planta a ter um espaçamento maior entre uma rega e outra. Até o dia que você fala, opa, aqui tá bom, ó, cheguei no limite dela. Dez dias ela aguenta super bem. Ou não, sete dias. Então, cada planta tem o seu, a sua forma de aceitar o estresse hídrico. Cabe você observar, tá? Então, faça, só faça, depois vocês me contem. Aqui é um outro lindo que eu amo de paixão, sou apaixonada por essa planta. Foi um dos primeiros pequenos que eu tive, né, que eu consegui. E assim, mantenham ele onde eu posso, gente. Quebra o galinho ali, ó. Coloca aqui do lado, coloca em outros vasos pra gente não perder a espécie. E a mesma coisa do cedum ali, o lilac mondi, o dasifilum. Sempre plantando amontoadinhos, pequenininhos. No final, a gente vai ver se quebra alguns aqui e a gente faz um vasinho pequenininho pra vocês verem. Então, por quê, gente? Protegeu esse caule. Esse aqui já tá lenhozinho, ó. Já tá acostumado. E olha esse. Durinho. Não fica aquela coisa molinha, pequenininha, como tá aqui, ó. No lilac mondi, ó. Ainda não está estressado, como eu falei pra vocês. Tá todo sensível. Então, vamos mudar isso aqui durante aí os próximos dias de verão, né? Ou de primavera, né, gente? Deixa eu voltar direitinho. Depois deixa o sol voltar também. Depois que ele dá uma passadinha aqui em Arujá. Porque tá sentindo saudades, viu? E aí a gente faz, a gente tenta mudar aquilo ali. Deixar ele mais compactado, mais bonitinho, tá? Mas a gente faz conteúdo aqui pra mostrar pra vocês. Então, plena atividade, outono e inverno, dormência agora. É uma pequena que vale a pena ter aí na coleção de vocês. É muito lindo esse cedo. E aqui, Crenum Cedo Lirogin. Esse daqui, ele não é difícil de cultivar. O problema é que as coxonilhas, elas querem falar pra gente que gostam mais dele do que a gente. Então, elas ficam mais tempo com eles. Tem que tomar muito cuidado. E é uma plantinha que não tolera encharcamento de jeito nenhum. Ela mela. Então, potinho pequeno, até se adaptar. Ó, o tamanho do caule que tá aqui, ó. Bem lenhozinho, tá vendo? Já tá adaptado. Então, depois que adaptou, gente, isso aqui aguenta só 10, 12, 20, 30 horas. Hora por dia, se tivesse. Depois de adaptado. Floração. Retirem a floração dele. A floração atrai muitas coxonilhas. Então, gente, retirem. Não deixem. Aqui eu já vi, é linda, maravilhosa, mas eu tiro. Mesma coisa, plantar amontoado quando chega na casa da gente, pra não expor o caulezinho. Pouco substrato, regas espaçadas e aí é só ser feliz, mas tentando ali protegê-lo contra as coxonilhas, porque elas amam. Uma outra pequenininha, por natureza, e se você deixá-la num pote bem pequeno, ela marca muito. É uma equeveria. Essa daqui é a Blood. Maravilhosa. Quando chegou aqui, ela tava tão estressada, é que esses dias abriu aqui. Esses dias o sol nos abandonou, né, gente? Então, ficou assim, abriu um pouco mais. Mas, ó, tá no potinho seis. É uma planta pequena, pra quem gosta, maravilhosa. Dá pra formar colônias. Todas as equeverias fazem, quase todas as equeverias, não é a regra, fazem muda por folhinhas ou decapitação. Ela, folha e decapitação. Tá? Então, plena atividade agora. Primavera e verão. E dormir, esse é o soninho da beleza, lá no outono e no inverno. Planta de faço cultivo, tá, gente? Aqui, mas é linda de viver. Isso aqui veio lá do quintal da Adresse. Minha amiga trouxe aqui pra gente. Cresceu esses dias, mas olha, vou pôr o dedo aqui perto pra vocês verem. Essa é a Fantasy... Fantasy Carol. Carol Fantasy, esse nome é? Não, Fantasy Carol. Ela fica muito vermelha, mas muito vermelha, mas precisa de muito, muito sol. Ela é muito pequena, gente. Tentar tirar o pelo dos gatos aqui. E ela é uma suquenta pilosa. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar rega nessa planta, né? Se for dias quentes, tudo bem. Vai receber água ali, vai secar e tudo bem. Agora, uma rega como a que eu fiz, se for de mangueira, pode ser que essa planta venha afungar, tá? Porque ela não escoa a água quando cai nessa superfície dela com facilidade como uma planta lisa. Sem pelinhos, né? Então, pilosa quer dizer que tem esses pelinhos. Mas é maravilhosa de linda. E tá indo super bem aqui. E é minúsculo, olha. Olha o tamanho dela. De natureza já, tá, gente? Não é induzida, não. Aqui uma outra que é velha também. Essa é a mínima, México mínima, variegata. Quando essa planta chegou aqui em casa, eu não tinha nem coragem de mostrar pra vocês de tão pequena que ela era. Mas muito pequena. Agora, eu acho que ela já tá grande, olha. Mas só que ela veio, gente, com bebê lá embaixo. Já pequenininha, já veio com bebê. Eu achei fantástico isso. Ó, tá no pote 6 e ela some no pote, né? Então, é pequena. Se eu der uma condição, vai virar uma colônia lindíssima, né? Mas vai crescer um pouco mais. Então, pote pequenininho manterá a planta pequena. Ou se você gosta, pote pequeno. Então, plenatividade agora, dormência no outono, no inverno, regas espaçadas e controladas, como eu falei pra vocês. E é uma planta de sol pleno. Não sei dizer pra vocês se vai bem na chuva ou não, tá? Como é variegata, e é uma característica de todas as variegatas, ter uma necessidade maior de incidência solar. Por quê? Onde estão esses veios amarelos, os rosados. Então, não tem clorofila. Então, não consegue absorver nenhuma energia solar, tá, gente? Então, a parte que é verde, ela tem que trabalhar em dobro, pra poder manter essa planta. Como diz o Samuel, são como parasitas, né? Ficam ali se alimentando do que é alimentado as outras partes, né? Do que as outras partes se alimentam e repassam pra elas, pra mantê-las. Por isso que é muito difícil uma albina sobreviver, né? Porque ela não tem condições nenhuma de absorver nada da energia solar, nada. Então, ela quando está vinculada, ela está acoplada numa outra planta, ela sobrevive porque mandam ali pra ela, porque ela não consegue trabalhar nessa absorção, tá, gente? É isso que acontece com as variegatas. Então, quanto mais variegata, mais necessidade a planta tem de incidência solar. Ah, espero que eu tenha sido objetiva, que vocês conseguirem entender. Uma outra que é pequenina, mas é maravilhosa. Essa daqui é a nossa querência variegata. Equeveria, lindíssima, de muito fácil cultivo, mas tem um porém. Também é amada pelas coxonilhas. Então, quando começar a florescer essa planta, vai lá e tira. Não deixa. Primeiro que, quando ela floresce, são hastes enormes de flor. Toma uma energia surreal da planta, porque pra crescer a haste floral e até o ponto dela florescer, ela tira tudo que é energia do corpo da planta pra mandar lá pra cima pra florescer, tá? Então, enfraquece muito a planta. Se tiver condições, tirem. Mais de seis horas de sol por dia, depois de adaptada. Lembrando que elas precisam de mais energia solar do que as outras, né? Pelo fato de ser variegata. E plena atividade agora, primavera e verão. E essa dá, muda por folhas, gente. É muito linda. E quando você deixar o macho floral por curiosidade, tire as folhinhas. Ela brota. E aqui, detalhe, brota variegata também, tá? As folhinhas nascem variegata. Super linda. Então, nossa querência variegata. Lindíssima, né? Agora, uma outra que pode ser induzida a ficar pequena, porque fica. Mas ela solta colônia. Ela solta mudas lá embaixo. Essa daqui, gente, é a Kutbin. É uma equeveria. Parece uma bolinha. E olha o tanto de bebê que tá vindo lá embaixo. Tava mais estressada. Tava coisa mais linda. Mas depois desse momento de despedida do sol aqui por um tempo, ela abriu um pouco mais. Mas tava miudinha. Então, essa é uma planta que precisa muito de mais de seis horas de sol por dia. E pra que eu mantenha ela numa colônia pequena, compactada, linda e colorida, potes pequenos. Então, eu consigo induzi-la a ficar pequenina quando eu a deixo em potes pequenos. Então, esteveria Kutbin. Mais de seis horas de sol por dia, plena atividade agora, primavera e verão. E dormência lá no outono e no inverno. Fácil de cultivar. Lembrando, suculentas que tem folhinhas pequenininhas e gordinhas, tem que tomar cuidado com a quantidade de rega pra não melar. Ela tem muita água na condição foliar dela, né? Então, cuidado. Agora, nós vamos pra uma outra lindíssima que entrou lá na arvoreta, mas não posso falar que essa planta é grande, né, gente? É um mimo, é o pacifitum, desculpa, é graptopétalum, né, o epacifitum. Ah, agora deu branco aqui, mas eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. É tanta planta, foi tanto conteúdo esses dias, que eu dei uma perdida aqui. Eu acho que é graptopétalum, se eu não me engano. Esse aqui é o blue bean. Também pode ficar pequenininho, se você condicioná-lo a menos. E olha as folhinhas. Que coisa mais linda. Quanto mais estressada essa planta, mais fechada, mais compactada e mais colorida ela fica. É uma planta que tem que tomar cuidado, porque mela fácil, com muita rega, e menos rega ela seca fácil as folhinhas de baixo. Então, ela é aquela meio termo. Faça, se tiver necessidade, faça a rega dela separada das outras, tá? Potinho pequeno, planta pequena. Se eu quiser uma planta maior, pote maior, mas eu não aconselho, porque senão já vai perder a característica da plantinha. Plenatividade, outono e inverno, dormência agora. Pra fazer mudinha, você retira as rosetinhas, deixa enraizar e coloca no substrato pra virar ali uma nova muda, tá, gente? Então, ela dá muita brotação lateral. Então, blue bean, lindíssimo. Eu acho que é um pack fitum. Ou é um... não sei. Deu branco. Depois eu lembro e falo pra vocês. Outra pequenina que a gente consegue deixar pequenininha ou maiorzinha, mas eu gosto dela pequenininha, é a equeveria variegata tinkerbell. A tinkerbell aqui em casa, elas ficam pequenas, mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ficam bem pequenininhas, que eu gosto. Com esses dias de chuva aqui, substrato molhado. Olha o tamanho das rosetas, gente. Olha isso aqui. Que tamanho que elas estão. Deixa eu colocar meu dedo perto pra vocês verem. O tamanho real delas. Não tá tão grande, né? Mas já foram bem menores. Olha aqui. Mas é considerado uma pequena assim. Então, a diferença é que ela dá muita brotação lateral. Então, você tem colônia, né? Mas é uma masculina considerada de porte pequeno. Se a sua tá grandona, é porque você deu uma condição aí de muito, muito, muito substrato. E também, às vezes, muita chuva, né? Porque a água da chuva, vocês sabem, potencializa o crescimento da planta, né? Ou vaso grande. Ou adubou demais. Então, pra mantê-la pequena, pote pequeno. Regas controladas, porque ela é bem gordinha, espaçadas. E mais de seis horas de sol por dia. É linda. Muito linda. E dá muita brotação lateral. Que a gente ama, né? Ó, tá vindo outra aqui também. E deve ter mais lá embaixo. Então, vale super a pena. Mais essa pequenina do dia. E olha que graça. As crássulas são fantásticas, né? Eu sou apaixonada por esse gênero. Sofri com ela, porque pegou ferrugem. Mas, graças a Deus, já controlada. Olha que lindas. Essa é a crássula Dorothy. Gente, essa crássula forma uma colônia. Que é de tirar o fôlego de qualquer colucionador de suculentas. É muito linda. Crássulas estão em dormência agora. E estão em plena atividade lá no outono e no inverno. Sempre se atentar com as regas em cima da crássula. Ó, pra que ela não tenha fungo ferrugem. Então, é uma condição que acomete muito as crássulas. E fica totalmente feio. A gente sabe que detona a aparência da crássula. Ó, fica toda enferrujada. Então, e é porque tem uma superfície que não é tão lisa. Acumula água ali em cima. E acaba virando aquela coisa horrorosa. Então, mais uma pequenininha do dia. Dorothy. Crássula Dorothy. E falando em crássula. Não menos linda, mas maravilhosa. Aí, eu vou ter que mostrar o pote dela também, né? Olha isso aqui. Se não é a coisa mais linda. Quando eu vi essa planta num perfil do Instagram. Gente, eu pirei. Porque o pote estava cheio. Ela estava pendurada. E aqui já está começando a sair floração. Estava a coisa mais linda do mundo. Aqui também vai sair floração. Daqui a pouco eu já tiro. Porque eu não gosto. Só vou deixar crescer um pouquinho. Porque eu quero que nasça ali embaixo. Quando a gente tira essa brotação ali da hache. Você interrompe ali. Aí, sai duas mudinhas ali em cima. Fica lindo. Então, eu vi. Eu falei. Não, eu quero. Eu preciso. Eu desejo essa planta. Ela é linda demais. É a Crassula elegans. Mesma situação, gente. Mais de seis horas de sol por dia. É uma planta que necessita de regas controladas. Mas se atentem. Porque ela fica pendente. Então, essas plantas. Elas trabalham só com as raízes lá embaixo. Para alimentar toda ela quando está grande. Então, talvez se precise fazer um pouquinho mais frequente a rega dela. Mas é lindíssima. É uma Crassula pendente. Chama elegans. Olha isso aqui. Se não é a coisa mais linda do mundo. Então, está em dormência agora. Deixa ela quietinha. Ah, detalhe. Esqueci de falar. Da folha por... Da muda por folhinha. Está vendo uma ali? Deixa eu ver se eu foco. Já está com brotinho. E aquela ali eu virei, virei. E a danada vira de novo. Vou arrumar. Então, tem três ali. Que já estão começando a sair brotinho. Lindíssima. Um outro. Que eu sempre desejei, mas não tinha. É o Pérez de la Rosa. Ai, gente. Esse aqui é maravilhoso. E quando ele está estressado, então. Já faz tempo que eu não sei o que é isso. Ele fica rosado. É lindo, 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 lindo. Peguei a mão dele agora, né? Pena que a chuva esses dias deixa ele meio estioladão. Sei lá, né? Com um haste maior. Mas é uma planta de pequeno porte. Que é muito, muito, muito prolífica. Ela solta, olha. As mudinhas ali embaixo. Está vendo? Aqui os bracinhos, olha. É igual a prolífica mesmo. Solta bracinhos. É linda de viver. Olha que graça. Então, ela é um sedum, né? Então, sedum, plenatividade. Aí eu falei que não ia falar, mas não adianta. Está enraizado aqui. Plenatividade no outono e no inverno. E dormência agora, primavera e verão. Na dormência é o tempo que ele mais fica colorido. Porque estressa mais. O metabolismo está desacelerado. E de repente vem uma temperatura que ele já não curte muito. É o tempo que ele fica mais lindo. Então, amontoado. Comprou um pouquinho? Tudo amontoado. O pote pequeno até ele se formar e se adaptar ao seu cultivo, tá, gente? Deixa eu ver quem mais aqui. Esse daqui deu muita floração. Quase que eu o perdi. Está cheio de mudas ali embaixo, através das folhinhas. Esse daqui é o sedum chantalense. Versadense é variação chantalense, se eu não me engano. Chantalense ou chantolense. Mas é lindo demais. A formação de roseta dessa planta, eu considero uma planta um pouquinho difícil de cultivar. Pote pequeno. Então, o que a gente vai fazer? Depois, não agora, porque está chovendo. Nós vamos mudá-lo para um potinho menor, sem machucar raízes, porque estão em dormência agora. Para que ele sobreviva e fique bem. Fique bem até a próxima estação, que é onde ele domina. E aí vem lindo, maravilhoso. Então, é o Versadense, variação chantalense. Lindo de viver. Olha a coloração desse sedum, gente. Deixa eu colocar aqui para não parar de tremer. Olha a coloração dele. Fica mais compactado ainda. Como eu falei, as plantas esses dias se deram o luxo, o spa. Todo mundo confortável, tudo bem. Está tudo lindo. Aqui, gente, é um gênero que eu estou começando a obter algumas mudas diferentes, porque é lindo demais. Esse daqui é o Madromisco Filicaulis Red. É muito lindo. E quando estressado, fica todo pintadinho de vermelho. Aqui ele está muito estressado, então quase que tomou tudo aqui, né? A coloração. Mas ele fica tudo pintadinho. A Adromisco é uma plantinha que ainda... Eu estou pegando o jeito delas agora. Mas já percebi que pote pequeno é a melhor opção para se cultivar essa planta. Até ele formar a colônia. A hora que formou a colônia, que dá para formar a colônia legal, ele muda por folhas e solta a brotação lá embaixo também. E aí depois que você fez, encheu o pote, aí você muda para um potinho maior. Mas ele é bonito e compactado assim. É uma planta que merece atenção. Eu não vou falar que ela é difícil de cultivar, mas ela merece atenção, tá? Até você se adaptar a ela. Aqui já foi, tá legal. Veio no começo, fiquei meio cismada. Mas depois que foi, seis horas de sol por dia ou mais, né? Regas controladíssimas para não melar. E está aqui, ó. Lindo, maravilhoso. E é uma planta pequena, tá? Quando ela fica estiolada, ela cresce essa folha desordenada, aí fica grandona, toda... Perde o formato dela, então não fica legal. É uma planta de pote pequeno. Aqui, as pequenas, né? Esse aqui é o Sempervivum calcário. Olha que lindo que é essa planta, gente. Maravilhosa. É uma planta pequena, mas que dá muita colônia. Então, ela solta muito o bracinho. E uma dica legal, eu acho que é uma curiosidade legal do Sempervivum. Ele não tem tempo de dormência certo para o gênero. Cada espécie tem o seu tempo de dormência. Olha que interessante, né? É a única suculenta que tem essa condição. Então, é pequenininho. Tomem cuidado com as colchonilhas. Porque elas amam essa planta, gente. De uma forma assim, acho que é loucamente. E quando ela entra ali dentro da folhinha, ele dá aquela fechadinha. Aí é difícil de controlar, hein? É muito difícil. Mas é maravilhoso. Vale a pena tê-los aí na coleção de vocês. E eu acho que eu falei de todo mundo aqui, né? Aqui é uma... É uma... A crássula, né? A coralina. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou replantar essas duas. Vou mostrar para vocês como eu gosto de deixá-las aqui. Né? Para que ela fique bem. Então, eu só vou colocar o tripé aqui e virar a câmera. E a gente já monta um vazinho para elas. E eu vou falar sobre vazinhos lindos. Gente, para você que é apaixonado por plantinha pequenininha, uma que eu aconselho vocês terem é a glória, tá? E que é velha glória, lindíssima. E se você mantiver a glória num pote pequeno, ela se condiciona a ficar bem pequenininha. Então, super válido. E um outro que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Esse é o Mendelsai variegata. Também é um Graptopétulum, né? Como o Mirinai e outros. De fácil cultivo que estão em plena atividade no outono e no inverno. E dormência agora. Gente, lembrando que eles têm rosetinhas pequenininhas, mas podem ficar bem gordinhas, tá? E a variegata precisa de mais incidência solar do que uma planta normal, tá? Então, essas duas acabou passando aqui e eu me desprecebi. E esse aqui é um Pacfitum, tá, gente? Olha que lindo. Blue bean. Então, mais um. O que nós vamos fazer? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Gente, eu vou mostrar para vocês. A Dressi, lá do Quintal da Dressi, ela me mandou uma caixa só de vasos para que eu fizesse aqui o replante das meninas, né? Então, eu ganhei. Andressi, fica aqui minha gratidão. Amei todos. São lindos, maravilhosos. E eu vou fazer aqui com vocês o replante dessas crássulas aqui, dos dois potes, dentro dessa banheira. Só um minutinho. Bom, primeiro de tudo, a gente vai desplantá-las, né, gente? Esse substrato, ele tá muito bom. Então, o que que eu farei aqui? Eu vou retirá-lo. Tá com muito cuidado aqui, gente. Não, não vou aproveitar esse substrato. Ele tá... não é coxonilha. Ele tá... sabe aquele... Aquele funguinho branco que fica, às vezes, no substrato úmido? Eu não sei o que é, mas eu sei que não é uma coxonilha. Muito úmido esses dias todos, né? Pra não correr o risco, a gente vai retirar aqui o que der, sem arrebentar a raiz da planta, o que a gente conseguir. Teve uma vez que eu mostrei aqui no... Fiz um replante aqui com vocês, e o Felipe tava muito atento. Quando eu vi esse funguinho, eu não sei se é um fungo do bem, eu já ouvi falar alguma coisa assim. Mas a gente com fungo não dá pra, né, não dá pra brincar. É que fica nas madeirinhas, nos pinos, né? Ó, vou deixar ele aqui, eu não vou nem... Deixa eu só tirar as raízes mortas. A gente vai deixar aqui no pote, certinho, pra não perder o formatinho dela. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com a outra, tá? Esse já tá mais sequinho, então não tá tão branquinho quanto o outro. Não vou tirar tudo. Esse eu vou deixar mais, vou tirar só as raízes secas, e tá bom. Vou deixar aqui do lado. O que que a gente vai fazer aqui, gente? Olha, o vaso já vem furado. Então, muitos dos que ela tem, dos que ela me mandou, já são vasos furados. E são todos de cerâmica. Tem uns que são de cerâmica branca. Maravilhoso, gente. E aí, detalhe, ela terá, no catálogo dela, a partir de terça-feira, atualização, ela terá disponível pra venda. E olha, os precinhos estão maravilhosos. E tem cada um mais lindo que o outro. Ela me mostrou o que ela trouxe pra venda, mas assim, tão fantásticos. Então, fizemos aqui, colocamos ali a nossa drenagem. Então, a gente vai colocar aqui o substrato. Agora, eu vou tentar encaixar todo mundo aqui. Tem bastante muda, né? Vou dividir. Deixa eu ver aqui. A gente vai ajustando, tá, gente? Que eu quero que elas fiquem todas bem amontoadinhas. Pra gente adaptar esses caulezinhos delas, né? Já tá adaptado, mas pra permanecer, né? A gente tira aqui, dá uma ajustada. Se a drenagem estiver muito grande, eu vou ter que tirar. Porque eu coloquei muita drenagem. Então, o substrato tá... Ou não. Não. Não tá muita, não. A gente vai acomodando aqui. Conforme dá. Coloca substrato ali. Eu quero elas mais amontoadinhas, tá? Mais do que elas vieram. Essa crácula é perfeita. Raízes todas lá embaixo. Nada de raiz aqui pra cima. Lembrando que cráculas estão em dormência agora. Então, que você conseguir não estourar de raízes, melhor, tá? Meu substrato eu estou preparando. Então, aqui tem palha de arroz e... Palha de arroz carbonizada e perlita, tá, gente? Se sobrar espaço ali, não tem problema. Vocês estão vendo? A gente vai acomodando todo mundo. Raizinhas lá pra baixo. Deixa eu tirar um pouquinho aqui de substrato. Colocar mais um pouquinho aqui. Esse, o vídeo ficou enorme, hein? Tá vendo? Vocês que queriam pequeninas, aí. Foi demorado, mas vocês conseguiram um vídeozão, né, gente? Acho que todos queriam os dois, né? Quem gosta de... Vocês não têm noção do que eu assisto de conteúdo dos colegas. Vocês não têm noção. Tem conteúdo que você assiste... Um pouquinho só. Não dá muita sequência, né? Mas... É pra entender mesmo com a dinâmica, né? Leio muitos comentários pra entender o que a pessoa... O pessoal tá querendo. O que o pessoal tá sugerindo. É legal isso, né? É o stalkear saudável, né? Sem prejudicar ninguém. Pelo contrário. E quando o conteúdo é bem legal, a gente deixa lá a opinião da gente, né? Aqui na frente... Eu não vou colocar... Até porque acabou. Eu poderia até encher até aqui. Mas aqui a gente vai colocar... É... Como fala antes? Deu branco. A caqueira de telha. E eu tô usando bem. Eu comprei algumas aqui pra colocar nos cactos. E olha... Tô curtindo bastante, gente. Então, no que eu conseguir colocar, quando eu tiver, eu colocarei. Deixa eu ver se todas estão bem aqui. Então, se tem substrato, né? No meio. Deixar todo mundo bem. A gente ergue um pouquinho. Coloca. Quero que ela caia um pouquinho aqui nas laterais. Então, nessa beiradinha aqui, a gente vai colocar um pouquinho de caqueira. E pra você... Essa caqueira é a média, tá? Ela é de 3 a 6 milímetros, né? A... O granulado dela, né? O granulado nada mais é que as... Os pedacinhos. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu esqueci de pegar. A gente ia colocar um patinho aqui. Tudo a ver, né? Banheira, pato. Mas não tem problema. Eu quero que elas caiam. Daqui a pouco elas começam a crescer. Aqui também. Galinhos protegidos. Não quero colocar aqui na lateral, mas... Vou mostrar pra vocês como que ficou. Se tiver raízes... Aparentes, vocês... Coloquem lá pra dentro. Empurrem. E tá a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. Ela vai se assentar depois na primeira rega, né? E olha isso aqui. Quando a gente arruma e no final a gente mostra certinho. E aí, gostaram da minha banheira? Andressa, obrigada pelo presente, amiga. Amei. Tá lindo. Então, agora eu vou finalizar o vídeo. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei da Andressa e a gente finaliza, tá? Gente, olha o que ela me mandou. Ela é louca essa menina, mas eu amo. Pensa na parceira. Então, Andressa, tá aqui. Pra você que tem interesse em ter, né? Vai lá no site Quintal da Andressa. A partir de terça-feira, tá, gente? É na próxima atualização dela. Ela disponibilizará vasos no site. Olha esse trio. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Olha isso aqui. Além de tudo, ainda tem pezinhos, né? Parece um ferro envelhecido. Olha, é um triozinho maravilhoso. A banheira, então. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Esse daqui também veio de lá. Então, Quintal da Andressa. Terça-feira, na atualização, vocês terão muitas coisas legais. E o precinho, como sempre, Andressa, é muito bacana ao precificar suas coisas, né? Então, ela é bem coerente. Olha isso. Quem não gosta, né, gente? Tudo de cerâmica, tá? Só esse daqui, a gente vai fazer um arranjo belíssimo com ele, que é de um... É um plástico duro, né? Maravilhoso, olha. E vem com... É um conjuntinho. Muito, muito lindo. Esse aqui é de ferro. Maravilhoso. Amei. Eu adoro, né? E é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso vídeo das pequeninas. Lindas, maravilhosas. Esse também veio. E aquele lá também. Ela me presentiu... Eu fiquei tão sem graça que vocês não têm noção. Mas a gente ama presença e a gente ama fazer parceria, né? Quer mostrar o seu produto? Manda pra gente. A gente coloca aqui pros nossos inscritos também terem a oportunidade de comprar, tá? Beijo grande pra todos. Andressa, um beijo enorme, minha amiga. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, hoje, as pequeninas, lindas, suculentas.